O tratamento de esgoto Prestem bastante atenção nesse slide, tá? Porque tem coisas nesse slide que eu coloquei falando sobre o tratamento de esgoto Que não tem no livro de vocês Então é muito importante que você faça as anotações, tá bom? Faça anotações porque aí vai te ajudar nos teus exercícios do caderno, tá bom? Então faça anotações, é muito importante ir prestando atenção Pegue o livro de vocês nas páginas que eu coloquei na agenda E acompanhando o que é muito importante, tá bom? Vamos lá iniciar mais uma aula, tá? Falando sobre tratamento de esgoto Olha aqui, aqui nós temos uma estação de tratamento de esgoto Então gente, olha, a água A água ela é usada num banho, não é verdade? Na limpeza E na descarga também Ela deve ser levada embora, né? Depois da descarga ela deve ser levada embora, certo? Na maioria das residências de uma grande cidade O que acontece? Essas águas, elas são conduzidas por encanamentos, certo? Que formam rede de esgoto, tá bom? Mas antes de ser despejada Mas antes de ser despejada nos rios, por exemplo, né? É o que que acontece? Rios, lagos ou mar O esgoto, ele deve ser tratado Para evitar o que? Para evitar contaminações, né? Dessa água Contaminações de que? De micro-organismos, né? E muitos outros organismos causadores de doença Que prejudica a nossa saúde, tá? Então por isso que tem que ter uma Uma estação de tratamento de esgoto, tá bom? Mas nós vamos falar sobre esse tratamento As etapas Como a água Que sai da tua casa, né? Como é que ela é tratada E que ela volta de novo para a natureza Tá bom? Vamos lá? Então aqui, turma, olha só Vamos acompanhar, né? Essa explicação Vocês vão observar essa imagem Essa imagem aqui Como vocês estão observando, olha É o que? É aqui o tratamento, né? Do esgoto As etapas Desse tratamento de esgoto Então vamos lá Prestando atenção Olha só O esgoto, né? Quando ele chega nas estações de tratamento O que acontece? Ele passa primeiro Por grades Vocês estão observando aqui, ó Que aqui tem grades Então esse esgoto Ele tá aqui o esgoto, olha Ele vai passar por grades Que retém o quê? Retém outros materiais Aqui, ó Que retém lixo Fica aqui Fica preso nessa grade Tá bom? Essa grade Ela é de metal, tá gente? Essa grade aqui Ela é de metal Que funciona Como uma peneira Uma peneira Que vai reter todos os lixos, tá? Para retirar o lixo, tá? Que chega no esgoto Então essa grade aqui Que ela é de metal Ela retém todos os lixos Que chegam no esgoto, tá bom? Esse material Que pode ser levado Para outros aterros sanitários Também, tá? Depois eles retém esse lixo E é levado para outros aterros sanitários Então esse esgoto Ele passa por um reservatório Num fundo Nas quais O que acontece? O material sólido O que seria o material sólido? A areia, né? A terra E outras partículas também O que seria essas partículas? Umas partículas grandes De areia, certo? Fica depositado, tá? Esse material É removido E levado para outros locais Onde é enterrado Vocês estão observando O que eu estou falando Desse material aqui, olha Esse material No caso Terra ou areia Eles ficam depositados E são retirados Que eles vão ser enterrados, tá? Material sólido Como eu falei para vocês, olha Esse esgoto Ele passa por esse reservatório aqui, olha Vocês estão observando Esse reservatório Que fica num fundo Na qual É... Fica depositado Então esse material aqui, olha Vocês estão observando Esse material Ele é retirado, tá? E levado para outros Reservatórios A ser enterrado Essa areia, né? Esse material sólido aqui Tá bom? Aqui no caso São partículas, né? São partículas grandes Que ficam depositados Então esse material Ele é removido E levado para outros locais Ok? Vamos lá? Outra... Olha só E na porção líquida Do esgoto Resta o quê? Vocês estão observando Que foi retirado Terra e areia, né? E nós temos Essa tubulação Que sobra o quê? Essa porção líquida Tá? Um tanque de decantação O lodo Vocês estão observando Que o lodo, olha Ele fica onde? É uma matéria orgânica Que ele fica no fundo Do recipiente aqui, ó Ele deposita no fundo Desse tanque, tá? Então, esse aqui Essa parte branca Seria a água, né? E o lodo Ele fica na parte Aqui, ó No fundo desse tanque Aqui que acontece Uma decantação, tá? Então, olha só Nessa parte líquida O que acontece? Do esgoto Resta o material sólido Com partículas menores Que seria o quê? Esse material Pode ser mais leve, né? Pode ser mais leve Demora mais Para se depositar Por isso O esgoto Ele passa por lentamente Ele passa por lentamente Por esses tanques Que fazem uma decantação, tá? No fundo dos tanques O que fica? Forma-se um lodo Esse lodo aqui, gente Ele é rico em matéria orgânica, tá? Que fica no fundo desse tanque Então, ele é rico em matéria orgânica Ok? E o que que vai acontecer? Esse lodo, né? Esse lodo, ele vai Ele vai No caso Esse lodo do esgoto Ele pode ser levado Para onde, professora? Ele pode ser levado Por um equipamento, tá? Ele é levado por esse equipamento Aqui, tá? Todo fechado Que se chama o quê? Que se chama Biogester, né? Biogester É o nome desse equipamento Aqui Nesse equipamento O que que acontece? As bactérias Elas fazem A decomposição Da matéria orgânica Tá? Vai fazer a decomposição Da matéria orgânica Que produzem um gás Tá? Esse gás É o metano Que ele pode ser usado Como combustível Vocês estão observando? Olha Deixa eu só mostrar pra vocês Aqui nós temos Esse primeiro tanque Deixa eu só relembrar de novo Nós temos esse primeiro tanque aqui Que é o tanque Que vai ficar o quê? Aquele processo sólido O tanque de decantação O lodo Ele é uma matéria orgânica Certo? Que se deposita No fundo desse tanque Então, através dessas tubulações Nós temos esse outro tanque Aqui, olha Que ele se chama de quê? Biogester Certo? Esse biogester Que é um equipamento Que as bactérias, né? Fazem a decomposição Da matéria orgânica Tá? E produzem esse gás Tá? Que esse nome desse gás aqui É metano Que pode ser usado Como combustível Tá bom, gente? Como vocês estão observando aqui Olha Vocês estão Olha O lodo Pode ser tratado Aproveitado Em biogestores Né? Que é essa máquina aqui Para a produção do gás Esse gás aqui, olha Ele é o quê? O metano Que serve como combustível Também Como vocês estão Olha Parte do lodo Pode ser tratado E usado Como adubo também Por quê? Porque é uma matéria orgânica Também Tá bom, gente? Então aqui nós temos Esse lado aqui do lodo Que ele é o quê? Que ele é reaproveitado Que pode se transformar Em gás Metano, né? Nós temos a parte líquida Aonde fica essa parte líquida? Olha só A parte líquida Que fica No caso Acima do lodo, né? Vai para o novo tanque Que vocês estão observando aqui, ó Vai para esse novo tanque A matéria orgânica Que ainda está dissolvida na água É atacada por micro-organismo, tá? Esses micro-organismos Seriam as bactérias Ok? Depois desse tratamento, né? Do esgoto Pode ser despejado em rios Mar Por exemplo O esgoto das indústrias Eles precisam ser submetidos A tratamentos especiais, tá? Para eliminar todas as substâncias tóxicas Aí já é um tratamento Totalmente diferente Então, gente Olha só Essa parte líquida, né? Que fica aqui em cima Ela é tratada, né? O esgoto é agitado E areado, né? Para promover a decomposição Do resto da matéria orgânica Que está aqui, olha Nesse tanque A matéria orgânica Que ainda está dissolvida O que que acontece? Na água Ela é atacada por micro-organismo Depois de acontecer um tratamento Nessa água Nesse esgoto Ele pode ser despejado Aonde? Pode ser despejado Nos rios No mar, né? Mas aqui Se tivesse um esgoto De indústrias Aí teria que ser Um equipamento É... Um tratamento Mais especial Porque tem muitos produtos tóxicos Mas nós não estamos falando De indústria aqui, tá? Então depois Vem aqui Depois de todo esse processo aqui De todo esse tratamento Dessa água Nós temos o quê? O líquido é tratado E despejado Nos rios Ou no mar Então esse aqui É o processo De que? Do tratamento De esgoto É... Se vocês prestar atenção É tudo reaproveitado Né, gente? Através... Olha só Nós temos o lodo Que é reaproveitado Que pode fazer o quê? Pode fazer um gás, né? Que é o metano Como vocês observaram aqui Olha Que ele pode ser usado Como combustível Também, né? Ele pode ser também É... Que serve como adubo, né? Aqui depois desse tratamento todo Essa água aqui Ela é misturada Certo? Então essa matéria orgânica Aqui, ó Através da ajuda Dos micro-organismos Ela é o quê? Ela é eliminada E depois esse líquido Ele é totalmente Tratado e despejado Nos rios Ou no mar Aí essa água aqui, ó Que sai da tua casa Passa por todo esse processo aqui E é devolvida Para o rio Tá? Sem prejudicar Os rios Com dejetos, né? Por quê? Porque a água Tá tratada Novamente Tá? Então isso seria o quê? Isso seria o tratamento De esgoto, tá, gente? Fazendo anotações, tá bom? Porque é muito importante Agora nós vamos falar lá Sobre as fossas, né? Fossa Sobre a fossa séptica E a fossa seca São... É muito utilizado Onde não tem, gente Um tratamento de esgoto, tá? Então essas fossas São uma opção Onde não há tratamento de esgoto Tá bom? Primeiramente Vamos falar da fossa séptica Essa... A fossa séptica Seria essa imagem Que vocês estão observando aqui, ó É um exemplo de fossa, né? Que ela é construída Longe das fontes de água, né? É potável Para evitar o quê? Evitar a contaminação Então quem constrói Essas fossas aqui, ó Tem que ser longe É... Das fontes de água potável Para poder evitar a contaminação Porque vocês sabem Que aqui, olha Nessas paredes de concretos Aqui, ó Nessa fossa aqui Séptica é o quê? É dejetos, né? Então contamina Então justamente por isso Que tem que ficar bem longe Da... Da água potável Para evitar a contaminação Então o que seria, professora? Essa fossa séptica Gente, a fossa séptica Ela é chamada de quê? De tanque séptico Como eu mostrei Para vocês aí, tá bom? Então é um tanque subterrâneo, tá? De concreto impermeável Também tem que ser Concreto impermeável, tá? Parte sólida desse esgoto Que chega à fossa Sofre o quê? Decomposição Por micro-organismos, tá bom? E forma um líquido Que ele é levado por um cano Esse cano Vai para a escavação bem maior Que seria aqui, ó Essa escavação bem maior, tá bom? Então o que que acontece? Essa fossa séptica Ela tem parede de concreto Tem que ser Como eu falei para vocês Mas o fundo pode ser De terra ou de pedra Que está aqui, olha Ok? Pode ser de terra ou de pedra Que se chama sumidouro também Tá bom, gente? Para que o líquido Ele consiga filtrar no solo Tá bom? Então a construção E a limpeza periódica, né? E a manutenção Dessas fossas sépticas Eles devem ser feitas Por pessoas que Por pessoas especializadas Tá bom? Então essa daqui Seria uma imagem De uma fossa séptica Tá, gente? Como eu falei para vocês Que seria o quê? É tanque subterrâneo De concreto impermeável Tem que ser De concreto impermeável Como vocês estão observando Aqui, olha Tem cerca de De dois a três metros, né? E também tem que ficar longe De água potável Para evitar o quê? A contaminação Dessa água Justamente por isso Aonde tem essas fossas sépticas Aqui, não pode fazer próximo De onde tem água potável Tem que ter um certo Uma certa distância Justamente para não haver Contaminação Da água, né? Porque vocês sabem Que aqui seria o quê? É dejetos, né, gente? Então aqui Nós falamos sobre as fossas sépticas Agora vamos falar um pouco Da fossa seca, né? Que são buracos no chão E que podem ser lançadas o quê? Fezes, urinas, certo? É muito utilizado Muitas vezes nos interiores, né? Essa fossa seca Já estou falando Então essas fossas secas O que seria a fossa seca, né? São buracos no chão Que medem de dois a três metros, né? De profundidade E um metro de diâmetro também, tá? Que elas podem ser lançadas Fezes, urinas E o papel usado, né? Na higiene pessoal Também pode ser lançado Pode ser jogado nessa fossa também, tá, gente? Nessa fossa Nessa fossa Não é lançado água Tá? Não é lançado água É... Não é lançado água usada Para lavar roupas Ou outros utensílios Ou água de banho Ou descarga Não é usado Justamente por isso Que se chama Fossa seca, tá? Então essa fossa seca, gente Ela deve ser muito Ela não deve ser muito funda Justamente para não contaminar Os lençóis da água subterrânea Tá? Ela tem que ser na média De dois a três metros De profundidade Não pode ser mais do que isso Porque para não contaminar A água subterrânea Então a fossa seca Já é diferente Né? Já é totalmente diferente Já é... Só é feito um assento Para a pessoa poder sentar E não tem todos Esses utensílios Que a fossa séptica tem Tá bom, gente? Então aqui A fossa seca Ela só é um buraco no chão Tá? Só é um buraco no chão Que ela mede de dois A dois a três metros De profundidade Ok? Ela não tem água Não é utilizado água nela Como eu falei para vocês Os papéis de higiene pessoal A pessoa pode jogar Dentro Né? E ela tem que ser longe Não pode ser muito profunda Para poder não contaminar É... A água subterrânea Tá bom? Então isso aqui Nós falamos da fossa séptica E da fossa seca Ok? Agora vamos lá Vamos falar um pouquinho De água e saúde Já que nós estamos falando De tratamento De esgoto Nós vamos falar de água E saúde Tá bom? Olha só, turma Além da população Ter acesso a esgoto Tratado É preciso que as pessoas Mantenham Uma boa higiene pessoal Concorda? E lavem bem Bem os alimentos Lavem bem as mãos Né? É... Antes de comer qualquer coisa Lavar bem as mãos Ter esse hábito De lavar as mãos Né? Antes de sair ao banheiro Ter sempre o hábito De estar limpando as mãos Né? Porque isso É higiene pessoal Certo? Não colocar a mão na boca É... Qualquer hora Muitas vezes tem algum Micro-organismo Que pode te prejudicar Não é verdade? Então, gente Temos que ter Esse... 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 Esse hábito De sempre ter É... Lavar bem os alimentos E lavar bem as mãos Tá? Olha... A comida e a água Contaminada Por certos Micro-organismos Podem provocar doença Quais as doenças Professora? A mebiase Cólera Leptospirose Esquitosomose Essas são as doenças Contaminadas Né? Por água Contaminada Então, nós temos que ter Muito cuidado E prestar bastante Atenção Né? Verdade? Pra não comer Pra sempre lavar Bem os alimentos Lavar bem as verduras E também Constantemente Lavar as mãos Né? Usar sempre álcool E gel Também é muito importante Pra poder Ter saúde Certo, gente? Então, essa daqui Temos que ter cuidado Com essas doenças Né? Como eu falei pra vocês A mebiase Que é através da água Contaminada Cólera Leptospirose Esquitosomose Então, fique de olho Tá bom? Aqui na minha última aula Eu falei um pouquinho Pra vocês Sobre a importância De economizar água Só que agora Eu vou relembrar de novo A importância De economizar água Pra vocês poderem Relembrar Tá bom? Olha só Diga não Ao desperdício De água Né? Como eu falei Pra vocês Hoje Nós podemos ter Bastante água Mas nós não sabemos O dia de amanhã Então nós temos Que ter consciência Nisso Tá, turma? Então devemos Adotar algumas medidas Para evitar Esse desperdício De água Como Não deixar A torneira Aberta Sem necessidade Na hora De escovar Os dentes Desliga A torneira Depois Quando for enxaguar Liga a torneira Ter sempre Esse hábito Gente Não deixar A torneira aberta Sem necessidade Ficar num banho Jogar lixo Em rios Ou cursos De água Não jogar Lixo Né? Desculpa Não jogar Lixo Em rios Ou cursos De água Regar as plantas Pela manhã Ou noite Ou noite Né? O que reduz O que? A perda De água Por evaporação Então temos Que ter sempre Esse hábito E saber Utilizar a água Né? Por quê? Porque é de suma importância Gente, tá? Nós temos que ter Essa consciência Ok? Então aqui Fica um pouquinho É só relembrando Pra vocês É Pra economizar Água Tá? E sempre Orientar As outras pessoas Também A não É O desperdício De água Tá bom? Então aqui Nós falamos Sobre os esgotos O tratamento de esgoto Agora nós vamos Fazer uma atividade Tá bom? Peguem o livro De vocês Acompanhando Ok? Vamos lá A mais uma atividade Vamos lá Peguem o livro De atividade De vocês Na página 16 Tá bom? Fazendo mais uma atividade Ok? Prestem bastante atenção E acompanhem comigo Na leitura Qualquer dúvida Entre em contato comigo Vamos lá? Aqui gente Na página 16 Deixa eu só abrir um pouco Pra vocês Tá bom? Então acompanhem comigo A décima nona Tá falando Em relação As etapas Envolvidas Para o tratamento Do esgoto Preencha as frases Com a palavra Do quadro Aqui nós temos Esse banco De palavras Que tá Decantação Redes Coletoras Segmentação Impurezas Sólidos Grandes Matéria orgânica E rio Aí a letra A Tá falando Ao deixar as casas Fica em repouso Fica em repouso Nessa etapa A letra A Concentração Concentração de oxigênio Olha só Pode jogar O resto de óleo Na pia Não né Não pode Por que? Porque vai criar Um aglomerado De gordura Vai entupir Os canos Prejudica Também os esgotos Então nós temos Que fazer o correto Separar Colocar num vidro Colocar num plástico Uma garrafa pet Sempre aquele óleo Sempre aquela gordura Que não Que nós não queremos mais Pra poder levar Pra um ponto de coleta Ou então jogar Mas não pode jogar Na pia O correto Seria separar Colocar numa garrafa pet E levar pra algum ponto De coleta Que tem Tá bom? Então aqui tá falando Algumas pessoas ainda Têm o hábito De jogar óleo De cozinha Usado na pia Né? No ralo O produto lançado Vai para as redes De esgoto E contamina o ambiente Poluindo o que? Poluindo a água Poluindo o solo Não é verdade? Como podemos Orientar essas pessoas Para o desgaste Correto Do óleo Usado? Então O que que você vai relatar? Você vai falar Como podemos utilizar Como podemos orientar Né? Aquelas pessoas Que ainda tem esse hábito De jogar óleo Né? De jogar gordura No ralo da pia Aí você vai orientar Que não pode Porque vai contaminar Os rios Vai contaminar O meio ambiente E também Vai aumentar Vai criar Aquele aglomerado De gordura Entupir os canos Ok gente? Então Eu vou passar Só essa atividade Da página 16 Fazendo Bem bonito Mandem foto Bem legível Para eu poder corrigir E qualquer coisa Que não estiver Certo Eu entro em contato Com você E a gente vai Corrigindo junto Tá bom? Então fiquem com Deus Até a próxima aula Tchau Tchau Tchau